Eu acho que o futebol hoje, a gente tem que analisar, não é só por esse aspecto pós-pandemia, ele vem sendo assim. Ele tem o jogo em si, tem as entrevistas, tem as repercussões nas redes sociais. É um combo, não são coisas isoladas. Quando eu escuto o Juca falar sobre o Corinthians, a situação, o Beco sem saída, o Diniz e o São Paulo, o São Paulo e o Diniz, saíram dessa situação justamente depois daquela vitória sobre o Corinthians, naquele jogo peso 10, que teve a vitória no final e já o Diniz humano, Diniz ele mesmo, Diniz à beira do campo, Diniz cobrando, o Diniz perdeu as travas, está se expondo, mas de um jeito que faz mais sentido para o que o torcedor do São Paulinho espera. E aí, o que não mudou nesse tempo todo de futebol pandêmico é o peso do jogo grande. E o Diniz conseguiu uma coisa que era uma das mazelas do São Paulo da fila. Bom desempenho clássico, bom desempenho em jogo grande, bons resultados em jogo grande, que é das mazelas dos times da fila. Então, quando você vê o Thiago Nunes perdendo para o São Paulo, perdendo para o Palmeiras sendo demitido, o Diniz ganhou do Corinthians e só não ganhou do Santos porque o Volpi subestimou o Marinho, que é o jogador encantado do campeonato. Pode chutar, abriu a barreira e vai. E quando você enfrenta um adversário que está completamente confiante, chuta bem, é você dar sopa para o azar. Ele não podia ter dado essa sopa para o azar e aí ele errou da formação da barreira à defesa em si. Mas o São Paulo jogou bem contra o Santos. Talvez tenha sido a melhor partida do São Paulo no campeonato. E a entrevista do Diniz pós-partida foi a melhor entrevista do Diniz nesse campeonato e talvez desde que ele entrou no São Paulo. Então o São Paulo não está no beco sem saída do Corinthians. Aliás, o São Paulo está na posição do Vasco. Ele é um intruso na parte de cima da tabela. Nas dez primeiras rodadas, ele fez mais do que se esperava. Nem tanto em relação ao desempenho, mas em relação a pontos e pontos em jogos fundamentais. E aí ele vai para uma, agora, aventura Libertadores, onde está devendo, perdeu para o Bid Nacional na primeira partida da chave e ninguém vai perder para o Bid Nacional. Ele vai para jogar contra o River em casa, contra a LDU em Quito, até voltar ao Brasileirão contra o Inter em Porto Alegre. O Inter que é o líder do campeonato. Aí você fala, putz, vai lá, dois jogos desse tamanho na Libertadores, depois vai pegar o Inter. Mas sabe o que o Inter vai fazer até lá, Tiruim? O Inter vai jogar contra o América de Cali em casa, contra o Fortaleza do Rogério Ceni pelo Brasileiro em Fortaleza. Tem o Renal e aí tem o São Paulo. Quem tem as semanas mais complexas até a volta do São Paulo ao Brasileirão é o Inter, não é nem propriamente o São Paulo. Então, o São Paulo viu-se, de repente, em uma situação do Brasileirão em que dá para especular com alguma coisa. E acho que o Diniz encontrou... O Diniz sobreviveu a agosto e já está no meio de setembro com outra perspectiva. Isso levando em consideração que os principais ou o principal jogador do time não está jogando o Daniel Alves com uma fratura no braço. Então, aquilo é curioso como do clássico São Paulo e Corinthians para cá, como cada clube que estava mais ou menos na mesma posição, na mesma situação, com eleição, no radar. O que aconteceu em cada clube daquele jogo para cá? O Corinthians se colocou em uma situação super complexa e o São Paulo meio que colocou o pescoço para fora e, sobretudo, o seu treinador vai ganhando força para, pelo menos, terminar esse ano com essa direção no comando da equipe. quem rodou foi o Thiago Nunes, não foi o Fernando Diniz. Uau!